Música Trabalhador do Anulo Resen Lima exige governo a toloca ricas atividade jogo Totobola. Relaciono a intervenção governo e polícia científica identificação criminal, hala busca a companhia Totobola e a loram grunos e nem fulantubrutina no rapara trabalhador xira. Razão trabalhador xira hala protesta a soro governo também durante a atividade jogo Totobola parado dificulta trabalhador xira durante a serviço e a companhia referem. Também trabalhador xira russo Ministério do Turismo e Comércio na Indústria Direção-Geral Inspeção Zogos a toloca o problema. Trabalhador xira exige liu-se conferência imprensa nebihalau e hudilaran quarta semana nem. Relaciono a intervenção ministero relevantes para que o ministro relevantes se busque a companhia Totobola contente o que é dia 26 de outubro de 2021. Até agora, o ministro relevantes do que o ministro relevantes deixe que o ministro relevantes do que o ministro importantes Nós vamos aos supor para o ministério e nos acelerar o processo e irá solucionar imediatamente. Agora, nós vamos aos supor no serviço do meu trabalho. Então, nós vamos ao trabalho com vocês. Nós vamos clarificar que o problema é aqui. O estado vai ter feito em casa. Nós vamos à casa. A companhia é a entrega de 3 anos de 30, 4 anos. A companhia está pronto para a entrega de seus clientes. Logo, a companhia é só um trabalho para a companhia. Selecione as atividades de saem. E desigione as atividades de saem. Mas já temos o trabalho para a entrega de seus clientes. Não pode ser para a entrega de seus clientes. Você pode receber serviços para a entrega de seus clientes. Para a entrega de seus clientes. A gente tem a fazer a entrega de serviços. A gente tem que fazer isso, a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Na verdade, a gente tem 25 pessoas que trabalham.